A sensação de insegurança é uma realidade da maioria dos bairros de Aracaju, mas casos recentes de assalto têm assustado os moradores do bairro Inácio Barbosa. No início da manhã da última terça-feira, um grupo de pessoas que aguardava a unidade de saúde Costa Cavalcante abrir foram surpreendidos por assaltantes. Eu me surpreendi quando ouvi a notícia, porque para ser assaltado ali, as pessoas que vão para lá de manhã cedo não tem nada a não ser um celular, sem esses usuários de drogas que ficam roubando desse jeito. O bairro fica à margem de uma das principais avenidas da cidade, a Tancredo Neves. Para quem tem comércio no local, o medo é constante. Esse senhor aí já presenciou alguns assaltos e lamenta pela situação de abandono no bairro. Um dia da manhã, o Metro Evolve levou a renda do rapaz, do nosso colega, quer dizer, você não tem segurança, você está impune, o estado está entregando, a cidade está entregando barato, não tem segurança. Um representante do Conselho de Segurança do bairro conta que já solicitou à Polícia Militar reforço na região, justamente pela crescente onda de assaltos, mas segundo ele, o pedido foi negado por falta de recursos. Já pedimos, inclusive, encaminhamos o ofício pedindo câmeras de segurança, né, setorizadas, aqui na entrada de Jardim Esperança, lá no Beira Rio, no Minasso Barbosa, no Parque dos Coqueiros, já fizemos esse pedido ao secretário de segurança, que negou, dizendo que, alegando falta de recursos. Tentamos contato com o comando do policiamento da capital, mas até o fechamento desta matéria, nossas ligações não foram atendidas.